osso galera que assiste youtube aqui quem fala é o doragon e hoje vamos a continuidade da série do super mario world e vamos tentar passar de primeira esse é o objetivo do vídeo tentar passar sem morrer então vamos e cadê aqui pronto mario startle opa beleza mais pegando isso aqui opa já peguei uma vida cá tem alguma coisa aqui não nada e aqui nada opa um eoche a média começou a provar errar e subir o homem homem vai opa o o a sacra saiu quase o louco vou bater uma coisa aqui outro eu acho mas já tô com o meu então vai ser só uma vida opa sai bora ver o que tem lá em cima agora moeda só deixa que tem uma coisa mais fita mais bem para cá Opa, merda Morre Isso Caraca, cara Eu tô muito tenso aqui nessa parte Opa, já chegou no final Aperta Sai Passamos de primeira E tiramos bônus de 19 Apesar que não sei nem pra que serve isso Bem Isso aqui já vai ser o final do vídeo Vai ser um pouco Vai ser não, é um pouco curto E no próximo vídeo A gente vai nesse aqui Yoshi's Land 3 Queria pedir que você Caso tenha gostado do vídeo Deixe seu like e comente aí Uma forma de eu melhorar meu conteúdo Minha jogabilidade no jogo E se lhe ajudar pra caramba Valeu Valeu e Tchau